Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer estar aqui novamente, tá? E o nosso tema agora é Essa pessoa vai voltar pra minha vida? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai voltar pra sua vida? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? E deixa que o resto eu faço, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que está participando do canal, que está compartilhando o vídeo Que estão dando like, que estão se inscrevendo É muito gratificante ter o auxílio de vocês no canal, tá pessoal? Parabéns aí, janeiro promete várias mudanças no canal, inclusive o início das lives, tá bom? Então já, de antemão, deixa o seu like, compartilha esse vídeo Ative o sininho pra você ser notificado ou notificada Toda vez que tiver um vídeo novo no ar, tá bom? Bom, o montinho já está feito Se essa pessoa volta pra sua vida Mentaliza a pessoa, tá pessoal? E vamos descobrir se essa pessoa vai voltar pra sua vida Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Vale muito a pena Muita gente está gostando das respostas, né? Gostando desse tipo de consulta Que é uma consulta pra ajudar Numa época difícil dessa Quem não pode realmente pagar uma consulta completa Mas é claro que o mais indicado é sempre a consulta completa, né pessoal? Sem sombra de dúvidas Bom, será que essa pessoa volta pra sua vida? Mentaliza a vida desse ser humano E vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce É o canal que está dando o que falar Se estão reclamando é porque o canal está bom, né gente? É, estamos atingindo algumas pessoas aí que estão se incomodando Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa volta pra sua vida? Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos pegar a cartinha do universo aqui Recadinho do universo pra você Vamos ver? Bom Agora sim, pessoal Os três montinhos estão feitos Baralhinho 1 É a opção número 1 É o baralhinho roxo Opção número 2 é o baralhinho branco Opção número 3 é o baralhinho azul claro Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais se identificar, tá? Eu vou dar a oportunidade Se você não conseguiu escolher Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar seguimento Porque o nosso canal, os vídeos são rápidos E sem enrolação Bom, pra você que escolheu a opção número 1 É o baralhinho roxo Se essa pessoa retorna pra sua vida Qual o recado do universo? Perdoar é aprender Conforme você libera a cura O passado Vamos lá Conforme você libera a cura E o passado Você experimenta mais amor Os momentos presentes Quer dizer Se você curar Se você aprender a perdoar Você vai atrair as coisas boas, tá? Para o seu futuro Para o seu presente Entendeu? Amar é perdoar, entendeu? É isso que está dizendo aqui Vou ser mais aberto ainda Se você quer essa pessoa de volta Aprenda a perdoar Aí você vai ter essa pessoa É o recado do universo pra você Vamos dar seguimento aqui Do baralhinho número 1 Se essa pessoa, gente Volta pros seus caminhos Tô um pouquinho rouco Muitos jogos Muita gente Pra atender Muitos trabalhos Mas não posso deixar vocês sem vídeo, né? Bom Se essa pessoa aqui volta pra sua vida Está no seu caminho Está no seu caminho É uma pessoa que foi um pouco infantil Agiu com imaturidade Agiu sem pensar Mas tem muito amor por você, tá? Tem muito amor É uma pessoa amiga Uma pessoa fiel Uma pessoa que tem Sentimentos fortes por você Vejo que você se desgastou com essa pessoa Porém Vejo que essa pessoa retorna pra sua vida Ela vai querer um encontro Ela vai querer realmente te encontrar Vai querer acertar as coisas Vai mandar uma mensagem pra você Onde vocês vão ter um encontro E esse elo Ele volta realmente a acontecer Até com mais força do que antes Essa pessoa quer ter a igreja ao seu lado Ela quer se comunicar Ela quer ver você Ela quer se declarar pra você E falar o que sente, tá? De verdade Ela quer abrir o coração pra você Mas aí já entra o recadinho do universo Que disse o que? Que disse o que pra você Se você quer essa pessoa Você tem que perdoar Esquecer o passado Aí vale a pena você realmente tentar Caso você queira Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias e feitiços E especialidade na área amorosa Tá bom? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, ok? Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa volta pra sua vida Bom, dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe em sua parceria Olha isso aqui O universo tá pedindo Pra você trabalhar Fazer a sua parte Pra essa pessoa voltar pra sua vida Caso você queira Você tem que trabalhar Pra essa pessoa voltar, gente Às vezes é fácil A gente jogar a culpa do relacionamento Só na outra pessoa Entendeu? Sem olhar os nossos erros É, o canal Enigma do Oriente, ó Tá arrebentando, não está? Vamos ver se essa pessoa Retorna pra sua vida Bom, pra você que escolheu aqui A opção número 2 Essa pessoa vai vir sim até você Tem sentimentos Sentimentos profundos Eu vejo que houve um bloqueio entre vocês Porém Um bloqueio temporário Essa pessoa Vê você como uma possível pessoa Pra ter um relacionamento sério Tá? Ela quer te encontrar Quer conversar com você Ela vai te propor Algum tipo de relacionamento Que vai te dar uma estabilidade, tá? Vejo surpresas no seu caminho Reinícios acontecendo Uma reconciliação Reconciliação nos seus caminhos Essa pessoa vem pra tirar Todo desgaste Toda dificuldade Todas as barreiras Todas as dúvidas Que estão perturbando Tanto a sua mente Como a mente dela E ela volta Te ofertando amor Trazendo uma estabilidade amorosa Se comunicando Vem demonstrando sentimentos E trazendo uma notícia Que vai te dar muita alegria Muitas vitórias Essa notícia vai trazer Uma transmutação Na vida de vocês aí Vai ser uma novidade Muito boa pra vocês, tá? Com isso vai ter toda uma mudança Entendeu? Simples, gente Não tem por que enrolar Se eu posso falar rápido E com clareza O que você quer saber Aqui, essa pessoa Realmente volta Pros seus caminhos Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Trabalhos, feitiços Especialidade na área amorosa Lembrando da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Ok, pessoal? Opção 3 O baralhinho azul Se essa pessoa volta pra sua vida Qual o recado do universo? Amor verdadeiro Este romance é de uma vida Olha isso Pessoal O universo tá falando Que essa pessoa É uma pessoa boa pra sua vida Sim, tá? É um amor verdadeiro De repente é por isso Que você não consegue Esquecer essa pessoa E muito menos ela te esquece Claro que é pra maioria das pessoas Não tem como combinar com todo mundo Tá? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Tá? Em janeiro começa as nossas lives Isso pessoal Canal Enigma do Oriente Pra você que fez a sua escolha Juntos Essa pessoa querendo uma reconciliação Querendo voltar pros teus caminhos Para trazer uma estrutura Pra trazer uma estabilidade Pra trazer um elo Ter muita abundância de sentimento Eu vejo movimentação Não vai ser tão demorado Essa pessoa vai te surpreender Vai te mandar uma mensagem Pra tentar tirar Esse bloqueio que tem entre vocês aí Afastamento Bloqueio Término Tudo aconteceu aqui Vai querer marcar um encontro Onde vocês vão se acertar E essa pessoa está com muita força Pra fazer isso Tá muito determinada Já sabe o que quer Está agindo no racional E ela vem Vem atrás de você Tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu comentário O país O estado Que você falando A cidade Gratidão